Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. O Corinthians fez boa atuação na vitória do Brasil na abertura do Mundial Feminino. O Brasil estreou com uma vitória no Mundial Feminino. A seleção brasileira derrotou o Panamá por 4 a 0 na manhã desta segunda-feira, no Indemars Stadium, na Austrália, e lidera o Grupo F com 3 pontos, 2 a mais que França e Jamaica, que empataram na rodada. Ari Borges marcou 3 gols e Bia Zanerato fez 1 do banco e entrou no segundo tempo no lugar da companheira Luana. Apesar de nenhuma das atletas corintianas ter marcado ou dado assistência, a lateral esquerda Tamires foi um dos destaques da vitória brasileira. A atleta contribuiu para o jogo dos 4 gols da seleção brasileira. O lateral quase fez mais, uma assistência ao passar pelo lado esquerdo e colocar na cabeça de Ari Borges, que cabeceou por cima do goleiro Bailei, mas colocou na rede logo em seguida. Os dois gols de Debinha, voltaram a valer no início do segundo tempo. Tamires foi quem armou a jogada, que teve Adriana marcando o gol do atacante antes de cruzar para Ari Borges, que rolou para trás para Bia Zanerato fechar o gol. Tamires Geis encontrou o último gol do lado esquerdo da entrada da área. O atacante não perdeu tempo, e cruzou para Ari Borges, que cabeceou para completar o at-trick. Devido ao volume ofensivo do Brasil no jogo, o goleiro Lely trabalhou pouco. Ela só fez sua primeira defesa aos 12 minutos do segundo tempo, e aos 18 minutos deu um golpe de sorte ao sair da área, para bloquear um chute do atacante Taner, que a enfrentaria. Como a seleção brasileira tentou jogar nas laterais, também foi menos ativa na armação do que Tamires. Para mais informações. Tamires, Duda Sampaio, Luana, Lele e Corinthians na seleção arroba o Almir Goncalves olia em 24 de sete de 2023 às 10h33 Brabas, ganhou tudo nos últimos anos. A seleção deveria ser os Brabas, e muito mais para Marta arroba Guilherme Bertola dia 24 de sete de 2023 às 15h32 minutos cheia de viúva do Cuca nos fóruns, se esses caras estivessem lutando pelo Corinthians, como uma luta em defesa dos abusadores de crianças não teríamos um.